Vasco encerra a preparação para enfrentar a equipe do Juventude E terá um desfalque garantido Dois jogadores brigam por uma vaga no meio-campo do Vasco da Copa Isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário ao Vascaíno Falar muito de Vasco, da preparação e do possível Vasco para enfrentar a equipe do Juventude Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez Seja muito bem-vindo! Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião Tudo o que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente Vamos falar do Vasco da Gama a partir de agora Agora que o Vasco encerrou a sua preparação para enfrentar a equipe do Juventude Na volta do Vasco a São Januário O Vasco não jogava em São Januário há muito tempo, praticamente 35 dias, vamos dizer assim De São Januário sem Vasco E o Vasco volta a jogar em sua casa A preparação foi encerrada hoje Com algumas situações Primeiro O Vasco da Gama, você está vendo aí O Rafael Paiva junto com todo o elenco Vai ter mudanças Em relação ao jogo contra a equipe do Atlético Mineiro Teremos mudanças Primeira coisa João Vitor deve voltar à zaga Muito provável que o João Vitor volte à zaga E jogando no lugar do Léo O Léo sofreu muita reclamação Com razão Pelos lances dos gols do Atlético É um jogador que querendo ou não A torcida já tem uma certa situação ali O Léo errou muito E a torcida tem essa questão com o Léo Obviamente E eu digo que no último jogo foi com razão Pelo que o Léo apresentou Então é bem provável que Maicon e João Vitor Formem a zaga do Vasco Para enfrentar a equipe do Juventude Outra questão é meio campo Matheus Carvalho Nosso querido Cox O Matheus Cocão Está fora O jogador tomou o cartão vermelho contra o Cruzeiro Todo mundo lembra Está suspenso Não pode enfrentar a equipe do Juventude Vinha sendo titular nos dois últimos jogos Recuperou a sua titularidade Dando muito combate Mas Matheus Carvalho tem que ter um pouquinho mais de calma Tomou cartões amarelos aí em seguida No último jogo mesmo Tomou um cartão amarelo Mas eu achei que não era nem para cartão amarelo Nem custou no jogador ali O jogador fez uma Forçou a barra Ele tomou o cartão amarelo Está fora da partida O Esforza surge como a opção mais provável Para enfrentar o Juventude O Esforza vinha jogando Inclusive naquele momento Que o Matheus Carvalho tem uma queda de rendimento O Esforza entra O Esforza teve muita dificuldade Na saída de bola do jogo contra a equipe do Atlético Mas do meio para frente Ele conseguiu ser um jogador Que apoiasse inclusive Conseguisse fazer com que o time saísse de trás com qualidade Mas teve dificuldades na saída de bola ali Errou alguns lances ali na saída Mas conseguiu dar conta do recado Ao entrar no lugar do Matheus Carvalho Durante a partida contra o Atlético E aí o Rafael Paiva tem uma opção Para poder ser um pouco mais ousado Vamos dizer assim Para ser um pouco mais Ir para cima um pouquinho mais Da equipe do Juventude Porque o Vasco precisa do resultado Obviamente E aí ele pode utilizar o Maxi Domingues E aí ele teria ao lado Do Armador Porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso Um jogador mais de qualidade Um jogador mais de saída de bola Perderia um pouco mais na marcação Porque o Maxime não é um jogador de marcação Mas ganharia com esse jogador Que é um pouco mais cadenciador Um jogador que sabe sair com a bola dominada Que sabe articular de frente para a área adversária Ele consegue fazer isso Ele fazia isso lá no futebol português Fez isso no futebol suíço E seria uma opção mais ousada Aí ele teria que ter mecanismos Para poder compensar essa falta de marcação Que o Maxime tem Mas ganharia na articulação Porque é um jogador de articulação Mas o mais provável é que Esforza Seja titular E aí Você vai me perguntar sobre Coutinho A galera da Atenção Bascana Inclusive trouxe a informação Que o Coutinho fez treinos internos A questão do Coutinho é o seguinte Coutinho jogou 60, 60 minutos 70 minutos Nos dois últimos jogos Ele sentiu uma cãibra Um cansaço muscular E o Vasco entende Que não pode estourar o jogador E aí é o seguinte Vai ter a avaliação do 10 O jogador fez trabalhos internos hoje Como trouxe a galera da Atenção Vascaínos Para poder saber Se ele tem condições de ser titular Ou se vai se curar um pouquinho a onda Aí a gente não pode confirmar aqui Felipe Coutinho vai ser titular Não tem como confirmar O Vasco não quer perder novamente O jogador por grandes jogos Por muitos jogos O Vasco sabe da importância do Coutinho E isso será definido ali Amanhã neste sábado Na verdade se você estiver assistindo No sábado Neste sábado Você está assistindo a sexta nessa sexta Para poder entender Se o Coutinho será titular ou não Se ele não for titular Max C. Domingues E o próprio Paí Surgem como opções Para jogar no meio campo Já do lado de campo É mais uma dúvida Rayan Sean David E Puma Rodrigues Brigam por essa vaga ali Do lado de campo Se Rayan ou Puma Entrarem Emerson Rodrigues Joga pelo lado esquerdo Se o Sean David Entrar Emerson Rodrigues Joga pelo lado direito Então Essa é a situação Das prováveis mudanças Que Rafael Paiva Pode fazer no Vasco Para enfrentar a equipe Do Juventude O Vasco sabe Todo o elenco sabe O Rafael Paiva sabe Que é um jogo chave É um adversário Que está ali próximo ao Vasco Mas pode se distanciar O Criciúma já ganhou O jogo dele Nessa rodada Encostou um pouquinho No Vasco O Grêmio está jogando agora No momento que eu estou gravando Está 1x1 Então O Vasco sabe Da importância desse jogo Cruzeiro perdeu A gente pode chegar ali Aos 39 pontos Ficar a 4 do Cruzeiro A gente ainda tem um jogo a menos Um jogo inclusive Que foi remarcado a data Pela terceira vez A CBF remarcou A data De Vasco E Cuiabá Para o dia 24 Às 19 horas O horário continua mesmo E a gente pode ter aí Um Vasco Diferente Daquele que enfrentou O Atlético Mineiro Lembrando que Após esse jogo Contra o Juventude Data FIFA Jean David Não foi convocado Mas há uma expectativa Que Pumita Rodrigues Seja convocado Para a equipe do Uruguai E aí seria o jogador Que iria se apresentar À sua seleção Pumita Rodrigues O Bielsa Faz um trabalho lá Diferente Ele dá uma lista maior A UAF Como a gente chama A Associação de Futebol Do Uruguai E depois É que a gente vai saber Quando o jogador Se apresenta Se o jogador Foi convocado Ou não Então é isso gente Já peço a você Que se inscreva no canal Se você não é inscrito Dá uma moral pra gente Já te convido Neste sábado Às 20 horas A você estar junto Com a gente No nosso pré-jogo Depois pós-jogo Lembrando que Só tem rodada Do Brasileirão Neste sábado Já teve jogo quinta Dois jogos quinta O Criciúma Venceu O Atlético Goianiense O Fluminense Venceu O Cruzeiro Tá tendo jogo agora Grêmio E Fortaleza Então fica atento E depois Toda rodada Neste sábado Tamo junto Até a próxima Que Deus continue Abençoando a todos Deixa seu like Compartilha bastante O nosso vídeo Estamos chegando A 14 mil inscritos Você pode nos ajudar Falta menos de 150 inscritos Se inscrevendo Você nos ajuda Compartilha bastante Pra que mais pessoas conheçam O nosso canal Comenta Leo Onde você tem informação Opinião Análise Tudo que envolveu o Vasco Tamo junto rapaziada Até a próxima Deus continue abençoando Amanhã tem Vasco E é isso Acompanha o canal Amanhã tem vídeo curto Pra você Antes da nossa live Valeu Tamo junto